Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renato. Resolvi aparecer no canal, né? Estava sumido, muito sumido. Postei muitos vídeos aí no canal e não apareci, né? Não apareci, mas resolvi aparecer, né? Vocês aí, como é que estão vocês aí? Estou aqui, né? Mais uma vez. Resolvi aparecer. Vou gravar um vídeo para vocês. Trazer umas novidades aqui que chegou para nós aqui. Umas Bermuda Masculina Taquetel, né? Umas Bermuda Masculina Taquetel Elastrano. Umas Bermuda que faz o maior sucesso. Peço a vocês que chegou agora, deixa um like aí. Deixa um like que é muito importante. Se inscreva em nosso canal também. Se inscreva em nosso canal que é muito importante. Ative a notificação para não perder nenhum vídeo, viu? Avisamos a todos que nosso canal mudou de nome. Mudou de nome, né? Mudou de nome. Agora são fornecedores de roupas, né? Então, galera, preste bem atenção. Eu trouxe um vídeo para vocês aqui mostrando as Bermuda Masculina. Top demais. As Bermuda Taquetel. Vou mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Peço a vocês que assistam o vídeo todinho até o final, viu? Confira com a gente. Avisamos a todos que nesse vídeo só vendemos num varejo. Só vendemos num varejo. As Bermuda são a partir de R$ 26,28 e R$ 36. São três modelos e são três valores. E avisamos a todos também que nós estamos com a lista de fornecedor top demais. Que vocês podem estiver comprando essa lista de fornecedor com mais de 300 contatos de fornecedor. Que essas Bermuda que eu estou mostrando a vocês, vocês podem ter acesso direto a esse fornecedor através dessa lista, entendeu? Então, vamos para a próxima e vamos para o vídeo. As Bermuda Taquetel. Muito bonita. Top demais. Linda. Sensacional. Linda demais a Bermuda. A Bermuda dessa aqui, essa daqui, ela é elastana. Custa R$ 36,00. Temos essa aqui também, né? Temos essa Bermuda aqui. Temos essa Bermuda aqui. Top demais com preço que não se fala. Barata, né? Na minha opinião, é uma Bermuda muito barata. Essa daqui, ela está custando R$ 26,00. Temos essa aqui. Essa aqui também é elastana, ó. Elastana, aquela do paninho mole, entendeu? Aquela que enxuga até no corpo. Você pode ir para a praia, pode ir para o rio, para a piscina, para qualquer lugar que você não precisa nem tirar para torcer. Ela enxuga no corpo. Essa daqui é de R$ 36,00. Temos essa aqui. Essa aqui é a Taquetel comum, né? A Taquetel comum, porém, ela tem diferenciada aqui na perna, tá vendo? Olha o modelo dela, ó. Olha o modelo dela. Vou encostar mais para perto para vocês verem. Elas são mais diferentes, entendeu? Essa aqui, ó. Tem um bolso aqui atrás. Tem um cordão do lado. O valor dessa daqui é R$ 28,00. Tem outro modelo elastano aqui também. Esse daqui já é elastano, porém, são daquele mesmo detalhe nas pernas aí, ó. Gente, as Bermuda aqui faz muito sucesso, gente. As Bermuda top demais. As Bermuda, muito bonita, entendeu? Que você pode estiver adquirindo aí. Vendemos só no varejo, né? Mas se você achar aí que o preço está bom para vender, eu acredito que está bom para vender, porque as Bermuda muito boas, viu? Bermuda muito boa e o preço barato, barato. Bermuda de R$ 26,00, R$ 28,00 e R$ 36,00. Olha para isso. Olha. Olha. Top demais, viu? As Bermudas. Show de bola. A Bermuda dessa aqui custa R$ 26,00. Essa aqui é R$ 26,00, olha. Olha para isso. Olha. As Bermudas aqui todas têm um cordão aqui, né? Olha as Bermudas, sensacional. Uma mais bonita que a outra. Essa tem um bolso aqui. Top demais. R$ 26,00 é essa? R$ 28,00 eu quero dizer essa, né? Temos essa aqui, ó. Você pode ver aí que temos todas as estampas, né? Eu não separei todas as estampas para mostrar porque são muitas Bermudas, né? São muitas Bermudas masculinas, tá aqui, Théo, aí. Que não dá para mostrar todas porque senão o vídeo vai ficar grande, né? Senão o vídeo vai ficar grande, vai ficar um vídeo longo, né? Olha para essa aqui. Olha que Bermuda massa, velho. Muito bonita essa Bermuda, viu? Linda, linda demais. Olha que vermelhão. Olha que Bermuda sensacional. Olha as estampas dessa Bermuda. E eu acho muito barato uma Bermuda dessa por R$ 28,00. Muito barato. Olha a peça aqui, galera. Olha a peça aqui. Olha que Bermuda top. Olha que Bermuda top. Olha. Show de bola. Aqui é dinheiro na mão, viu? Vocês que é lojista aí, vocês que é sacoreira. Preste bem atenção. Não perca tempo, não. Venha comprar barato de verdade aqui, ó. Top demais. Muito bonita. Vocês que chegou agora, que vocês estão assistindo o vídeo com a gente aí, deixa o like. Se inscreve no nosso canal, né? Deixa o like. Compartilhe com a galera aí. Compartilhe no grupo de família, no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Pessoal, foi só essa, né? Foi só essa que eu deixei aqui. Que eu separei pra mostrar a vocês. Agradeço a todos que chegou até aqui. Peço a vocês aí que se inscrevam em nosso canal. Vocês que não é inscrito, se inscrevam em nosso canal. Deixa o like, né? E compartilhe com a galera. Muito obrigado e até a próxima.